O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira, também a receita alternativa. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira, também a receita alternativa. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira, também a receita alternativa. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira, também a receita alternativa. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira, também a receita alternativa. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira. O governo continua ao empréstimo para o parceiro de desenvolvimento Cira.